E boas pessoal, meu nome é Cristiano Costa e trago hoje aqui mais um vídeo para o canal. Fica atento. Bom pessoal, o vídeo hoje vai ser bem curtinho e é apenas para vos dizer o que é que os expertos Quadrão Suicida, o filme da DC Comics que estreia amanhã dia 4 de Agosto aqui em Portugal. Bom, pelo que nós já temos visto aí em trailers, em TV spots, em anúncios, o filme vai ser recheado de ação e de boa ação. Temos vários personagens incríveis como Harley Quinn, o Joker, Dead Shoot, mas principalmente eles estão a ser interpretados por bons atores como Will Smith e Jared Leto. Bom pessoal, eu boto maior fé neste filme. Eu acho que este filme vai ser um dos melhores filmes de 2016 e se calhar vai mesmo passar, ultrapassar o filme Batman vs Superman. Por mim, eu adorei Batman vs Superman, de 0 a 4, de 0 a 5 eu dou um 4 ao Batman vs Superman. Bom pessoal, mas este filme do Esquadrão Suicida, eu boto maior fé no filme. Eu acho que o filme vai ser um dos melhores filmes de 2016 e vai ficar no legado dos filmes filmes da DC Comics nos cinemas. Bom pessoal, de 0 a 5 o nível de ansiedade é mesmo 5. Eu vou com fé nível 5 para o cinema, porque assim eu penso que o filme vai ser um dos melhores mesmo, um dos melhores filmes recheado de ação. Ainda não sabemos bem quem é que vai ser o vilão, acho que a DC Comics trabalhou muito bem nisso e não nos revelar quem é que vai ser o vilão. Temos ali vários personagens bons, portanto pessoal, eu vou com maior fé para o cinema. Infelizmente, não sei se vou ver o filme já amanhã, amanhã é o dia da estreia, não sei se vou ver o filme já amanhã, mas certamente vou ver o filme durante o fim de semana ou a próxima semana. Bom pessoal, no dia em que eu for assistir ao filme e no dia em que eu sair do cinema, eu trago aqui um vídeo para o canal a dizer o que é que eu achei do filme. Trago um vídeo sem spoilers, ok? A dizer o que é que eu achei do filme. Bom pessoal, está dito. Portanto, fiquem ligados aí para o conteúdo que vai ser no canal. Eu ainda não sei quando vou ver o filme, portanto ainda não sei quando é que vou soltar aqui o vídeo no canal sobre o que é que eu achei do filme. Portanto pessoal, mas fiquem aí atentos ao canal. passem pela nossa página de Facebook ou em que vai estar na descrição, ok pessoal. Portanto, é tudo pessoal. Já sabem, se vocês querem ir ver o filme ao cinema, vão ver o filme que vai valer a pena assistir ao filme, porque é de facto um filme que tem mostrado muito. A DC Comics também está a trabalhar muito bem na divulgação do filme, anúncios, TV spots, tudo o que tem sido até agora. Eu acho que também é um bocado exagerado, ok pessoal. Porque é assim, todas as semanas sai um pequeno vídeo sobre cada personagem. Mas pessoal, eu não tenho assistido aos vídeos todos. Nem tenho alçado os vídeos todos aqui no canal. Para eu próprio não ver os vídeos todos. Para ir assim com alguma coisa não vista para o filme, ok pessoal. Para não ir para o filme a saber de tudo. E acho que vocês também deveriam fazer isso. Não ver os TV spots todos que tem sido até agora. Que é para não ir para o filme a saber de tudo. Acho que a experiência é muito melhor. Mas pronto, isso é tudo por hoje pessoal. Portanto vocês já sabem. O link da página do Facebook vai estar aqui no link, ok pessoal. Portanto vocês já sabem. Passem por a página do Facebook. O link está na descrição. Comenta o mega like aqui no vídeo. Se és novo por aqui. Subscreve o canal. E fica atento a tudo o que vai ser aqui no canal. Portanto pessoal. Obrigado por terem assistido até ao fim. Adeus. Portem-se bem. Até mais. Tchauzinho.